Bem-vindos às Pfizer Talks. É comum ouvirmos falar de inovações científicas que têm origem em Portugal, mas nem sempre é fácil desenhar a evolução da investigação farmacêutica no nosso país. É por isso que temos hoje connosco o Luís Portela, ex-presidente da Farmacêutica Bial, para ficarmos a saber mais sobre o panorama da inovação farmacêutica em Portugal. Luís Portela licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde acabou por ser professor universitário. É na indústria farmacêutica que tem passado grande parte da sua carreira profissional. Durante 42 anos foi presidente da Bial, a primeira farmacêutica internacional de inovação de origem portuguesa, tendo terminado o seu mandato em abril de 2021. Fundou a Fundação Bial em 1994 e foi agraciado com três condecorações do Estado, entre as quais a Grande Cruz da Ordem de Mérito e é professor honorário das Universidades de Cádiz, Porto, Coimbra, Lisboa. Bem-vindo, Luís. Obrigado, Paulo. É um prazer tê-lo connosco. Eu gostaria de começar por lhe perguntar como é que se dá o processo de inovação numa empresa farmacêutica. Envolve uma multidisciplinaridade de profissionais. Médicos, farmacêuticos, químicos, bioquímicos, engenheiros químicos. E que obriga a uma ponderação, uma análise de quais as linhas de tendência das linhas terapêuticas que estão no mercado, o que é que pode vir a seguir, onde é que se pode atuar, que ainda não se atua. E tudo isso é desenvolvido, digamos, nos nossos laboratórios, neste caso, nos nossos laboratórios, procurando definir um determinado alvo e uma estratégia para lá chegar. E depois, é necessário ver se realmente, do ponto de vista terapêutico, se justifica essa aposta. Se é uma mais-valia com algum significado. É necessário ver se, do ponto de vista económico, do ponto de vista de mercado, faz sentido. Se com um produto desse tipo se pode vender significativamente. E depois há que ver se nós temos competências para lá chegar. E se não temos, se podemos lá chegar. E se temos dinheiro suficiente para investir em tal projeto. E que, normalmente, qual é que é, digamos aqui, o catalisador de tomarem uma decisão sobre uma determinada área de investigação, uma área terapêutica, em termos de outras, em termos de, enfim, do tempo que demora, em termos do investimento? Bem, no nosso caso, nós começamos há cerca de 30 anos atrás. E, naquela altura, contratamos dois gurus, dois homens que tinham feito carreira em empresas multinacionais norte-americanas. Eu nem me lembro da empresa. Havia uma empresa que pegava nas pessoas que se reformavam. E muitas delas se reformavam aos 57, 58, 60 anos. E, portanto, estavam ótimas, com uma experiência fantástica. E, portanto, naquela altura, contratamos duas pessoas. Um químico, que vinha, precisamente, da química de síntese, de uma grande multinacional, e um homem de marketing. Mas ele era médico de formação, embora depois tivesse feito carreira no marketing. E os dois, em conjunto com farmacologistas portugueses, com clínicos portugueses, com homens de marketing farmacêutico nossos, procuraram delinear uma estratégia e escolher as áreas terapêuticas. E, naquela altura, propuseram as áreas terapêuticas do sistema nervoso central e cardiovascular. Que, naquela época, ainda não eram áreas com grande significado em termos de mercado. Mas, nos anos seguintes, dez anos ou quinze depois, já eram. Eles acharam que eram áreas com potencial de desenvolvimento grande. Acharam que eram áreas onde não seria impossível arranjar competências para fazermos o caminho. E aconselharam-nos essas duas áreas. Nós tínhamos definido à partida que não queríamos ter uma área só, nem queríamos ter três. Não queríamos ter uma para não ficarmos hiperdependentes de uma área só e as coisas correndo mal serem um desastre. Não queríamos três porque não tínhamos dinheiro que chegasse para três. Portanto, tínhamos definido que seriam duas e, quando eles apontaram aquelas duas, nós terminamos por aceitar. E acho que aceitamos bem, porque, ao longo do tempo, se verificou que, realmente, o sistema nervoso central se desenvolveu imenso, com muitas novas soluções terapêuticas. Nós podemos fazer essa caminhada, ganhar competências e estar a fazê-lo. A área cardiovascular, nós deixamos depois para o segundo lugar. E temos tido, realmente, algumas competências também. O nosso próximo produto é para o mercado, é da área cardiovascular. Mas também foi uma área, então, que se desenvolveu muito nas últimas duas décadas. Desenvolveu-se, realmente, de uma forma extraordinária. Se fosse, mais recentemente, algumas pessoas aconselhavam-nos de irmos para a oncologia, onde havia muito para andar, como, de facto, tem acontecido nos últimos anos. Mas nós já estávamos naquelas duas, temos competências para elas e, portanto, neste momento, fazer o reinvestimento era uma coisa muito complicada para nós. Temos-nos mantido nessas duas áreas. Exatamente. E o que é que oferece um país como Portugal a uma farmacêutica inovadora, como é o caso também da DIAL? E como é que vê, até no panorama, enfim, do nosso país, essa possibilidade de que vantagens é que um país como Portugal oferece, digamos, às empresas para, de facto, investir? Empresas de investigação? Antes de mais, eu acho que Portugal tem muito bons técnicos. Gente muito bem formada. Em diversas áreas de conhecimento, tem muito bons técnicos e, muitas vezes, técnicos, ou bastantes técnicos jovens, capazes de aportar uma carreira, de serem formados dentro das companhias farmacêuticas. Eu acho que é uma mais-valia. Depois também temos boas unidades de saúde, quer a nível hospitalar, público e privado, quer a nível dos chamados centros de saúde, temos boas unidades de saúde, onde se pode fazer um bom trabalho. Temos boas unidades de investigação na área da saúde. Temos bons centros de investigação em diversas universidades, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, no Minho, em Braga. Temos gente muito capaz de fazer um bom trabalho. E que hoje oferece, nomeadamente para uma empresa multinacional que quer investir aqui, oferece vantagens fiscais para os seus profissionais, profissionais que quer trazer para Portugal. Portanto, eu acho que há um conjunto de circunstâncias que são boas. Quais são as principais barreiras, as dificuldades para uma empresa de investigação, como é o caso da Piauí e outras, para conseguir, efetivamente, prosperar mais e conseguir, enfim, fazer mais o seu trabalho de investigação? São diversas, olha. Começa pela costela burocrática que os portugueses têm, que é uma coisa difícil, às vezes, de se compreender. Depois, em termos legais, é um país que não é muito rigoroso naquilo que faz, não procura fazer com visão para 10, 15, 20 anos. As coisas estão definidas e depois redefinidas e no ano seguinte estão suscetíveis de mudar e não dar. Portanto, há, de facto, um clima de alguma incerteza que se vive, que termina por ser desagradável. E depois temos um país que, na área da saúde, eu acho que a saúde em Portugal funciona bem, mas acho espantoso como é que as autoridades portuguesas pensam que, ou querem que as coisas funcionarem bem, mas são mais baixos custos de preço, ou mais baixos custos. E, portanto, de uma forma geral, há pouco dinheiro para se fazerem as coisas. Eu terminaria perguntando-lhe, e agora falar de um bocadinho do futuro, quais é que são, como é que vê aquelas que serão as grandes áreas, digamos, de inovação farmacêutica para o futuro? Bem, digamos, eu dir-lhe aí que, na última década, a área onde a indústria farmacêutica tem claramente investido mais é a área da oncologia. E, portanto, e de facto, na área da oncologia nós temos visto uma série de soluções terapêuticas cada vez melhores virem ao mercado progressivamente, é natural que nos próximos anos ainda venham mais soluções, espera-se isso, e que, digamos, a doença oncológica seja cada vez mais dominada, no bom sentido do termo. Mas há outras áreas que continuam, para onde é canalizado ainda muito dinheiro, pelo menos na última década, assim foi, como seja o sistema nervoso, como seja a área metabólica, como seja a área respiratória, mais recentemente um bocadinho também as doenças infecciosas, são áreas onde tem havido um investimento grande e, portanto, mais cedo ou mais tarde, naturalmente que aparecerão outras soluções. A área da biotecnologia tem uma postura crescente, tem cada vez mais marcado, e é possível que no futuro surjam bastantes soluções. E a terapia genética também vai marcando, vai se definindo, dentro dos limites do razoável, acho que são, que é por aí que naturalmente virão algumas soluções, sei lá, a cura definitiva da hipertensão arterial, por exemplo, porque não, mais cedo ou mais tarde vai com certeza aparecer. Acho que para diversas doenças, eu acho que vai ser possível encontrar essas soluções ao longo dos próximos anos. Muito obrigado por partilhar connosco a sua experiência e a sua visão, e eu acho que lá Portugal possa, de facto, fazer parte desse futuro, e que realmente as condições, enfim, possam existir, para que, de facto, isso também possa acontecer. E agradecer-lhe mais uma vez também o ter aceito o nosso convite e ter estado connosco aqui nesta Pfizer Talks. Muito obrigado, meu Paulo. Muito obrigado por terem estado connosco em mais uma edição das Pfizer Talks, e vemos-nos de novo em breve. Obrigado.